Tu és santo, tu reinas, és lindo o meu grande amor Tu vives eternamente, pra sempre, o Rei dos Reis Meu amado Jesus, o governo está sobre os Seus ombros Um reino de paz que não tem fim E de um amor que jamais acabar Tu és santo, tu reinas, és lindo o meu grande amor Tu vives eternamente, pra sempre, o Rei dos Reis Meu amado Jesus, o governo está sobre os Seus ombros Um reino de paz que não tem fim E de um amor que jamais acabar Meu amado Jesus, o governo está sobre os Seus ombros Um reino de paz que não tem fim E de um amor que jamais acabar E o Seu nome é maravilhoso é 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 Deus forte, Pai do eternidade Deus forte, Pai de eternidade Paz Meu Amado Jesus O governo Está Sobre os seus Ombro Um reino de Paz que não Tem fim E João Que jamais Acabou